Agora vamos continuar nas artes marciais, só que vamos falar de jiu-jitsu, com a história de um sergipano que foi lutar em Dubai e virou professor dos militares do exército nos Emirados Árabes. Ele está de férias em Sergipe, mas trabalha em uma região de tirar o fôlego. Dá só uma olhada. Emirados Árabes. Marcelo é instrutor de jiu-jitsu, é formado em educação física e teologia. É, o sensei Marcelo foi aprovado para ser instrutor de lutas do exército do país asiático. Aí o colega me disse, olha, venha lutar o mundial aqui em Abu Dhabi e você já aproveita e faz a seleção. Fui lutar o mundial em 2016, ano passado, e graças a Deus, assim, eu não me dei bem no mundial não, mas eu ganhei o maior presente que foi ser contratado lá numa das maiores empresas, né, assim, e o maior projeto de jiu-jitsu no mundo. Durante os dias de descanso, o mestre aproveita para fortalecer os laços com os amigos e alunos do Brasil. Participa de projetos sociais. Tem uma agenda lotada. A gente fez um aulão aqui com a garotada aqui do projeto social, que é ministrada pelo professor Eduardo Oliveira, lá na Soledade. É um trabalho excelente dele, que faz com que essa garotada aí tenha sonhos, né, e que elas acreditem nesses sonhos. Isso é importantíssimo, né. Está sendo feita uma parceria com o mestre Marcelo para tirar as crianças da rua, porque na comunidade, a comunidade tem um índice de violência muito grande. E aí, somamos algumas pessoas que fizessem um trabalho que ocupasse a mente das crianças, né. Foi uma luta que ele conseguiu com a minha mãe, porque a minha mãe não queria deixar, mas acabou que ela deixou e estava sendo maravilhoso participar desse projeto. 24 dias preciosos de férias. É, e nesse tempo, o professor Marcelo aproveita para realizar suas atividades como professor, voluntário, amigo e, claro, principalmente pai. Vou perguntar aqui a esse lindo Gabriel. Conta pra mim, como é que é o papai? O que é que ele representa pra você? Ele é forte, já ganha muitas lutas, mas também ele é um grande papai pra mim, porque ele vai levar eu lá pra Dubai. Mas eu amo ele muito.